Paz e graça povo de Deus, aqui fala o vosso irmão, o vosso amigo, profeta de Deus, pai do infundiamento, profeta mais rápido da nação angolana. Rapidamente atendi ao pedido dos meus irmãos angolanos, que em várias redes sociais estiveram a partilhar e a fazer um pedido ao profeta B.M. Samuel, dizendo, profeta, então, você que diz que vê no Espírito, tenta nos dizer o que você vê no Espírito a favor da nossa seleção angolana. De para já, eu começaria dizendo o seguinte, números capítulos 12, verso 6. Então disse Yahweh, ouve, pois, as minhas palavras, quando há entre vós profeta, é o eterno, me faço conhecer a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Na verdade, eu não estou no país, eu saí no país ontem, mas a minha equipe, a mídia, entrou em contato comigo, me mostrando como as pessoas estavam a pedir. E eu, na qualidade de ser angolano, e na qualidade de ser filho da terra, e também na qualidade de ser profeta, não achei uma grande tarefa, porque é o meu trabalho, eu sou profeta, é o meu trabalho ter as visões, as revelações, e falar para as pessoas o que Deus me diz para eu poder vos informar. Nesta madrugada, a minha equipe entrou em contato comigo ontem de tarde, porque estava um pouquinho apertado, com os tarefários que estou a fazer com o meu pão e café. Então, hoje de manhã, por volta das três horas da madrugada, assim me disse o Senhor. Eu vi a nossa famosa coluna a ser colocada em cima do monte. E nesse monte onde a nossa coluna estava, por baixo havia milhares de pessoas. Refiro-me, milhares de angolanos. Quando eu prestei atenção para olhar, quem marcou, era a Nigéria. Fiquei um pouquinho triste e desmotivado, Mas depois de algumas instâncias, aí mesmo nas primeiras intervenções, estamos a falar se o nosso jogo tem 90 minutos, quer dizer aqueles primeiros 45 ou 50 minutos. É ali onde eu vi as primeiras golaças. Depois eu vi os nossos rapazes, a mesma coluna gritou novamente, Gol! Fui consultar, eram os nossos rapazes. Para dizer ao povo o seguinte, sendo curto objetivo a minha visão, fisicamente os palancas negras estão completamente bem posicionados para ganhar esse jogo. Mas há um promenor. Onde a coluna estava, havia um senhor vestido de preto a fechar o barulho da coluna, para que as pessoas não pudessem celebrar, ou nós não pudéssemos celebrar. Porque eu não entendi porquê. Na minha visão, aquela coluna se tornou como um símbolo nosso. E depois no mundo do espírito, eu vi aquela pessoa tentando fechar, abafar o barulho dos nossos palancas negras. Mas para tranquilizar os palancas negras, eu vou dizer o seguinte, fisicamente vocês estão bem. Pedir ao nosso treinador que trabalhe bastante nas primeiras entradas a nossa defesa. Porque vai entrar umas coisas místicas na nossa baliza. E pedir à sociedade angolana, para os que oram, vamos intensamente interceder a favor dos nossos palancas. Para os que vão nas casas escuras, sacrifiquem mais ainda lá nas vossas casas escuras, ao favor dos nossos palancas negras. Fisicamente o jogo está ao nosso favor. Espiritualmente, o jogo está desestruturado ao nosso favor. só para vocês verem que o que eu estou a dizer para vocês é completamente verdade. Vai haver umas oportunidades de golaços para nós, mas vamos falhar de uma forma que... Se verá que a espiritualidade é real. Mas eu oro a favor dos palancas negras. Deixo a minha oração. Senhor, fisicamente não estamos bem para ganhar este jogo. Mas espiritualmente, há uma interferência que quer nos desestabilizar neste jogo. Espiritualmente, o Senhor já nos mostrou que a Angola tem tudo para levar essa taça para casa. Mas espiritualmente, reitero esta palavra. Ah, há uns feitiços que vamos ver aí no jogo. Vocês vão pegar assim na cabeça e vão dizer Ah, BM tinha razão. Foi a revelação que Deus me deu. Torço melhor para os nossos palancas. Que o nosso bom Deus guarde, proteja cada um deles, cubra-os com sangue de Jesus e coloca velocidade nos pés deles. Aurora nas cabeças deles, dinheiro nas mãos deles e velocidade naqueles pés. Uau! Aquele amarelinho, algo de bom está acontecendo com ele. vi também um rasta. Não sei se vou dizer rasta, né? Mas um que tem cabelos assim, um pouquinho estranho. Parabéns aos palancas negras e esta é a pequena intervenção que Deus revelou para mim. O problema do povo é este. O povo pede, mas o povo não estará pronto para receber a mensagem. que Deus abençoe. Estamos a orar e torcer para o melhor. Repito, fisicamente temos tudo para ganhar este jogo com a Nigéria. Mas espiritualmente, que Deus abençoe. Paz e graça. Espero que os palancas negras estejam bem posicionados para este jogo que vem. e brevemente estarei de volta para casa. Paz e graça. Que Deus abençoe a nossa nação. E obrigado por acreditar mais uma vez e consultar o profeta B.M. Samuel. Humildemente, esta é a visão que eu tive sobre os palancas negras. Muito obrigado. Tchau.